Olá pessoal, tudo bem? Auto 330 Acessórios Hoje com o vídeo da Grade Raptor Para a Ford Ranger Olha só, nós temos ela Em três modelos diferentes Na verdade são dois modelos E o preto você tem a opção da Da letra da Ford em vermelho Essa é a cromada Que vem escrito Ranger Numa estilização muito bacana, bem agressiva Aí você tem a preta normal E a preta com as letras vermelhas Olha o acabamento aqui O ponto de fixação Muito, muito fácil de instalar Tem uns outros vídeos de instalação Vocês podem assistir, é muito bacana A qualidade do material é impressionante Essa é a grade cromada Que eu falei, que vem escrito Ranger Olha só, para quem gosta desse estilo Mais sofisticado que dá o cromo Olha como fica linda A picape com essa grade cromada Lembrando que a grade É da Ford Raptor Então nós importamos É uma grade importada Nós temos o melhor preço do Brasil Não perdemos negócio Pode vir para cá Pode entrar em contato com a gente Através do nosso site Do nosso WhatsApp Das redes sociais Que você não vai se arrepender Grade Raptor Para a Ford Ranger É aqui na Auto 330 Acessórios Muda a cara da sua Ranger Você que é apaixonado Por carro off-road Por carro Aqueles Bigfoot Lembra muito, né? Essa grade foi inspirada Nesses carros Então Vem para cá Coloca a grade Raptor Na sua Ranger Que você vai gostar muito Olha só Que linda que fica Auto 330 Acessórios Tudo para o seu carro Tudo para a sua picape Tudo para a sua Ranger Obrigado